Pessoal, vamos falar sobre as empresas de tecnologia, as Big Techs, o YouTube, o Google, o Facebook, não sei mais quem, que estão reclamando do TSE e do STF das medidas de censura desses tribunais. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Fábio RJ, Hiper, Direito Humano dos Armamentistas, Apendicite e Laxante do STF. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que assiste o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Bom, como vocês podem ver, eu estou de volta. Fiquei dois dias fora do ar aí porque eu recebi um strike no domingo naquele vídeo meu do Paulo Freire. Realmente eu usei algum palavreado ali um pouco mais forte para descrever o Paulo Freire. E num primeiro momento o pessoal lá do YouTube não gostou, me deu um strike. Um strike, vocês sabem, você fica sete dias sem poder publicar vídeos no canal. Porém, eu recorri desse strike. O próprio YouTube tem uma plataforma que você pode contestar aquela decisão inicial deles. Então eu recorri e eles aceitaram a minha contestação e me devolveram o canal. Ou seja, eu não vou ter mais a punição de uma semana aí. Já pude voltar a partir de hoje. Muito bom, o negócio funcionou, a justiça lá. Eu reconheço que o meu vídeo ficou meio forte, mas não tinha nada demais ali. Bom, vamos falar do assunto aqui, que é um assunto muito importante. Vocês lembram, eu mencionei para vocês quando veio toda essa onda de canais sendo cancelados pela justiça, do TSE desmonetizar canais na força e coisa e tal, que isso iria enfrentar resistência nas empresas de redes sociais. Por quê? Porque essas medidas são contrárias ao modelo de negócio deles. Eles ganham dinheiro justamente com canais que têm muitas visualizações. Para eles, o ideal é ter aquele produtor que produz muito conteúdo e o pessoal quer assistir. E no final das contas, a lógica da informação descentralizada e distribuída é justamente essa. Por que a informação descentralizada, por que as redes sociais estão ganhando muito da mídia tradicional, do jornal nacional, da Rede Globo e não sei o que lá, é justamente porque elas permitem um grande número de pessoas dando notícias e você pode escolher a pessoa que você achar melhor para assistir a notícias. Você não está mais limitado. Na época da televisão você tinha, sei lá, seis, sete canais aí. Hoje em dia tem um pouco mais, com TV a cabo e coisa e tal, mas ainda assim é um número que você conta aí nos dedos. No YouTube você tem milhões de pessoas falando com opiniões diferentes, com pontos de vista diferentes, e você acaba achando aquelas pessoas que você se identifica melhor, que você encara da melhor forma, de forma mais similar à sua visão de mundo. Isso é agradável. Eu percebo isso. Eu acabo assistindo também as pessoas dessa forma. Então, no final das contas, esse é o grande problema. E aí o que acontece? O TSE acusou alguns divulgadores bolsonaristas, ou de direita, de estarem ganhando dinheiro publicando fake news. Primeiro que fake news é um termo que é absurdamente errado, porque eles não apontaram nenhuma notícia falsa de fato. O que eles falaram era a questão de ataques à urna eletrônica. E a urna eletrônica, embora eu acredite que ela funciona bem, ela não deveria, de maneira alguma, estar imune a ataques, estar imune a contestações ou a questionamentos. Ao contrário, justamente por ser um instrumento democrático, ser parte central da democracia do país, o que o pessoal deveria querer mais é que o povo se manifestasse sobre ela, seja a favor, seja contra. Justamente porque a democracia, em última análise, é uma forma de construir um consenso. Essa é a ideia dela. Como é que você vai construir um consenso se você começa falando a nossa opinião não vale? Não tem lógica isso. Você automaticamente acabou com qualquer possibilidade de consenso que teria ali, né? Então, esse tipo de coisa é naturalmente errado, esse tipo de opinião deles. Mas o pior é quando eles falam assim, não, porque eles estavam ganhando dinheiro com isso. Olha só, a questão toda é, eles estão invertendo a lógica, eles estão dizendo que essas pessoas estavam ganhando dinheiro porque estavam fazendo isso. Eles não percebem que não, é o público que quer ouvir essa notícia. É o público que se identifica com esse ponto de vista. E por isso, lógico, acaba dando mais visualização e mais visualização no algoritmo do YouTube é igual a mais dinheiro para o criador. Então, ou seja, no final das contas, a lógica está inversa. O problema não é o criador. O problema é que tem muita gente que concorda com aquele criador de conteúdo. Muita gente que concorda com aquela pessoa. Esse pessoal está com aquela visão ainda de informação centralizada da Rede Globo que o governo direto impõe notícias, impõe coisas na Rede Globo, nessas mídias tradicionais. Não estou dizendo o governo necessariamente, mas a aristocracia socialista brasileira impõe suas pautas de forma clara nesses meios. Enfim, o que está acontecendo aqui então? O problema é que esse tipo de decisão acaba indo contra o próprio modelo de negócio do YouTube, do Facebook e do Twitter, que é justamente a informação descentralizada e distribuída. É justamente aproveitar o fato que as pessoas preferem ver notícias dessa forma. O YouTube claramente percebeu que, olha só, esse negócio de desmonetizar canal vai dar ruim para a gente lá na frente. Por quê? Porque o criador de conteúdo que não está mais monetizado ou que tem a monetização, mas dá para o TSE, que aliás é uma coisa que... Onde é que você pode, em que lei brasileira permite o governo confiscar o dinheiro recebido por alguém por seu trabalho? A pessoa trabalhou, fez o conteúdo dela, colocou no YouTube, o YouTube monetizou lá através de propaganda e coisa e tal, recebeu uma grana, o Estado vai lá e fala, não, essa grana toda aí é minha, tem que depositar numa conta aqui do TSE. Olha o nível dessa coisa. Olha, isso não tem nenhum precedente, não tem nenhuma lei que diga isso, não tem nenhuma base jurídica para isso, né? Enfim, mas o... Antes de tudo isso, também prejudica o modelo de negócio do YouTube, porque o YouTube, ele ganha justamente porque os criadores que são mais visualizados, acabam se sentindo incentivados a fazer mais vídeos e com isso acabam gerando mais conteúdo, mais visualização, e com isso gira toda a engrenagem de propaganda e gera-se o dinheiro no YouTube. É assim que funciona a coisa. No momento que você começa a ter criadores, os melhores criadores, os criadores que geram muita visualização, você começa a tirar a monetização deles, você fatalmente acaba piorando o recebimento do YouTube como um todo, né? Então, é mais ou menos isso que falou, e também eles estão contestando a outra decisão, porque lembra, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o TSE com a desmonetização dos canais. A outra coisa é o Twitter e o Google que estão apontando a censura quando o Alexandre de Moraes tira perfis de direita. E realmente, ninguém tem dúvida que isso é censura, porque nesse caso do Alexandre de Moraes é feito pelo governo. É a máquina estatal proibindo você de falar determinados assuntos antes de você falar aquele assunto. É a censura prévia, né? Porque, em tese, se você fala alguma coisa e depois recebe uma punição, é uma coisa diferente. Em tese, veja, do ponto de vista libertário, é lógico, a gente sabe, liberdade de expressão é absoluta, você não deve ser impedido de falar nada que você queira, embora ninguém seja obrigado a ouvir o que você está falando. Então, agora, o problema do governo é que quando é o governo que coloca esse tipo de coisa, quando o governo obriga isso, isso vira censura. Isso é censura. Cara, o Alexandre de Moraes está replicando a ditadura militar brasileira 100%. Ele está seguindo o livrinho como se fosse manual de instruções. Foi impressionante, cara. E, não tenha dúvida, é censura prévia. O YouTube e o Twitter reclamaram disso, falaram sobre esse problema. É lógico que eles deram cumprimento à ordem, não tem como fazer isso, porém, acha que esse tipo de coisa é censura. E é censura. Não tenha dúvida nenhuma que é censura. É um problema sério isso. E, quando é do governo, é pior ainda. E quando é uma empresa privada, quando é, por exemplo, o YouTube, o Twitter, o Facebook, reclamando de alguma coisa que você falou, bem ou mal, você pode falar em outro lugar. Você pode procurar as mídias alternativas, você pode buscar outras formas de se expressar. Aqui, no caso dele, não. O governo está proibindo aquela pessoa de falar em qualquer rede social. Olha que absurdo isso. Isso é censura mesmo. Isso daí é um absurdo completo. Então, esperem que... O problema disso daqui, como eu falei, o Google e o Twitter vão resistir a isso, vão ser contra essas medidas, inclusive contra essa do TSE. Agora, a questão toda é que, no final das contas, isso tudo acaba na mão do STF. O que vai acabar com isso daí? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e se inscreva no canal.